Música 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 Olha pra vocês verem, olha, o tamanho do Arnaldo Peixe, olha Matriz, né, da sua vida é esse aqui Música 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 Aí galera, o Paulo tá com o dedo do lado E o cara lá tirou o dedo, bicho, mas vai lá Vê tirar o dedo, chega aí, chega aí Demorou, né, fi, mas tirou, né Música E aí galera Tamo nós aí no mais uma pescaria, ó Nós achamos um guia aqui, ó, que mora no mato Olha lá, ele não tem Sapato não, dá uma olhada lá, ó Ali, ali tá O Eder Ribeiro e o Arnaldo Ribeiro, tá? Nós estamos aí Estão descobrindo outro lugar pra pescar aí, ó Ó, o nosso guia já foi lá, ó Já foi verificar o local já Pra lá Entendeu? Mas vai pescar aí, tá? Esse rio aí, ó Rio perdido aí no Mato Grosso do Sul, hein Pescaria de hoje, ó Vai ser com... Tu vira aí, né, Eder? Tu vira É tu vira, Eder? Tu vira eu como Ah, então tá bom Beleza E Minhoca do Sul E Minhoca do Sul, tá galera? O Arnaldo aqui, ó Arnaldo Gonçalves Tá preparando equipamento Ele trouxe isso aqui, mas ele tá sem coragem De pular lá pra dentro, ó Pra bater ela Porque não dá pra andar no meio do mato aqui Que é tudo sujo Algumas vaguinhas nós achamos Então, estamos aí E aí, galera Tentando um dourado na corredeira aí, ó O Arnaldo Vamos ver o que dá Ó, galera Faz isso, hein Tentando um dourado na corredeira aí, ó 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 O celular também Pegou? É muito grande, hein? Pegou o bagno, hein? Aí, galera, o primeiro gigante pra vocês Aí, ó Tirei o dedo, hein? Vamos ver se esses caras vão tirar Eu já tirei o dedo, posso ser Tá tranquilo Aí, galera Pra vocês, o primeiro Galera, o primeiro aí, ó Tirei o dedo, hein, gurizada, ó Ó, pra vocês verem, ó Do tamanho do Arnaldo, o peixe, ó Ó lá, ó Ó lá, galera É maior que o Eder, ó lá, ó Beleza? Então, como é matriz, né? Vai pra vida esse aqui, hein, galera Ó lá Vai embora Vai embora Uh, foi embora, galera Entendeu? Eu já tô sentado, né? Não tem mais problema com nada Então aí, eles tão tentando aí Pra ver se eles conseguem Mais tarde sentar em algum banco, entendeu? Porque do jeito que tá, não consegue sentar, entendeu? Ele pegando mandia Mas não é de que pegar mandia Se você pegar mandia É só pegado mandia, ué? Gente, vocês acham que mandia é peixe, né? Então, eu já peguei o meu peixe Já soltei, foi pra vida Vocês viram? E eu vou pegar outro E eu vou pegar outro Uh, errei Jogou fora Tá querendo me pescar agora, galera Aí, ó Eu só marquei o lugar A gente perde até isso, ó Olha Simboleira Eu perdi outra puxada aqui, viu? Será, né? Caralho Vou pegar ele agora Não fez nem agora Agora eu vou Peraí que eu vou pegar Um molinete The Nature 32.500 centavos Equipamento Ventura Dez rolamentos, gente Não é de um profissional Mas serve Entendeu? Varinha Remendada É delícia também Anzol Ventura Ali tá o Takamura ali, ó Pantanal Pesca Arnaldo Ribeiro Olha lá Ali o equipamento é bruto dele, hein? Ali é só gigante Não está aí Eu tô na sombra esperando Meu mandio Puxar na varinha de novo Tá lá na sombrinha, ó No outro lado Sombra fresca? Gente, tá dando uma mexidinha na ponta da vara Vou colocar ali no rumo do azul do céu Lindo Vai pra frente Vai pra frente aí, Adel Lá Tamanhoso ele Tá uma beliscadinha Tá brincando Brincando com o Marcos Maciel Lima Maciel Vou pegar ele agora Só ele Vou dar de novo Vou mostrar pra vocês Uma árvore caída Dá um pau caído aqui No meio do rio E até agora nada, hein? Que meninozinho Só foi aquele mesmo Aquele mandiozinho, ó Até agora Estamos na luta aí pra pegar Se pega mais algum Beleza? Sol tá quente pra caramba, hein? Galera, nós estávamos no rio Nada Agora nós veio aqui, ó Na lagoa Ver se tem umas traíras Olha lá o camarada lá, ó Pegar uma traíra agora aqui Olha aí Weather Vieira tá aí, ó Lá tá os camaradas lá na frente lá, ó Vamos aí Pegar umas traíras, hein? Pegar e mostrar pra vocês Aí galera O Paulo tá com o dedo do teu lado Dá um alô aí, Paulo E o cara lá tirou o dedo, bicho Nós vamos lá pra ver Tirar o dedo Vamos chegar aí Vamos chegar aí Demorou, né, filho? Mas tirou, né? Vantona Aí galera Os camaradas da que eu ficaria aí, ó Bobado não Bobado não, sem ele É nóis Tchau E aí